Oi pessoal, tudo bem? Então gente, hoje eu vim aqui para poder compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho de vida. Minha mãe, ela se converteu primeiro e desde o momento que a minha mãe se converteu, ela obrigava eu e minha irmã a ir para a igreja junto com ela. Hoje eu sou grata a Deus por ela ter feito isso, porque eu acho que se ela não tivesse feito, eu não estaria aqui hoje, né? Então, quando ela se converteu, eu tinha 14 anos de idade e eu ia para a igreja com ela todos os dias de culto. Na nossa igreja, na época, tinha culto terça, quinta e domingo. Então, toda terça, quinta e domingo eu estava lá, mas eu não queria compromisso, eu não sabia o que era ser crente, eu não queria ser crente, eu não queria andar de saião, eu não queria andar de blusa comprida, eu não queria, nada disso para mim. E eu achava que aquilo não era para mim. E eu fui indo, né? Fui indo para os cultos, gostava de estar nos cultos, mas só. Eu gostava de ir, sentar no banco, ouvir e depois vir para casa. E na época, eu namorava um rapaz, namoro de adolescente, eu pensava que ele era o amor da minha vida. E sendo que sempre foi um relacionamento muito conturbado pelo fato de ser, né? Eu e ele, nós éramos crianças, né? Não tinha muito entendimento das coisas, do que era ter um relacionamento sério. E houve traição das duas partes, era uma bagunça, né? Mas eu gostava de estar com ele, era uma pessoa que na época me fazia bem, mesmo não fazendo, com certas atitudes, certas coisas que ele fazia, mas eu gostava da pessoa. E eu fiquei empurrando esse relacionamento, né? Fiquei empurrando, fiquei empurrando. Nós ficamos juntos durante três anos. Sendo que, quando eu me converti, acabou ficando aquele lance de julgo desigual. Porque eu tinha me convertido, ele até ia para os cultos de vez em quando, mas ele não queria nada. Mas como eu também era assim, no início, eu pensei que Deus podia fazer a obra. Deus podia fazer a obra. Mas não era aquilo que Deus tinha para mim. E eu me converti. Depois de uns meses, eu senti a voz de Deus falar muito no meu coração. E eu decidi. Lembro que no dia que eu me converti, eu lembro até a roupa que eu estava usando. Eu estava com uma mini saia rosa, uma blusa que mostrava um pouco a barriga, que é o piercing que eu tinha no umbigo. Era uma quinta-feira. Lembro que nessa quinta-feira, um pastor, o pastor Samuel, ele estava pregando e no final do culto, como era uma igreja pentecostal, né? Era uma igreja que tinha muito movimento do Espírito Santo. E eu lembro... Gente, é o Miguel brincando aqui. Por isso está esse barulho. E eu me lembro que ele revelou a minha vida todinha, sabe? Ele, usado por Deus, revelou a minha vida toda. Falou coisas que só eu e Deus sabiam. Então, assim. E Deus falou comigo. Deus ardeu muito em meu coração. E naquele dia, eu aceitei a Jesus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós sabemos que nós levantamos a nossa mão, nós confessamos com a nossa boca que o inimigo perdeu na nossa vida e quem manda na nossa vida é Deus. Então, a partir desse momento, nós temos que abrir mão de muitas coisas que, para nós, é bom. Mas Deus vê lá na frente e Ele diz muitas vezes que não é aquilo que a gente está pensando que seria. E eu me lembro que comecei a me envolver com as coisas da igreja, comecei a fazer coreografia, eu entrei no ministério de louvor e eu fazia peça. Eu comecei a me envolver com as coisas de Deus e eu ainda namorava esse rapaz. E interessante que onde eu ia, gente, onde eu ia, Deus me revelava que aquele rapaz, ele não era a pessoa certa para mim. E eu relutava e eu dizia que era assim, que Deus podia converter Ele, Deus podia mudar Ele, como Deus me mudou e Deus podia. Podia sim, não estou dizendo que Deus não podia, Deus podia. Mas não era aquilo que Deus tinha para mim. Mas eu não queria entender, eu não queria aceitar. E eu fui empurrando com a barriga, eu fui empurrando, eu fui empurrando. E Deus sempre falando a mesma coisa, que Ele tinha algo preparado para mim. E eu não queria dar ouvidos. E eu me lembro que uma vez eu estava no culto e Deus falou que estava dando um basta. Ele falou para mim, eu estou dando um basta hoje. E o tempo passou, eu não entendi muito bem sobre o que que era, o que Deus estava querendo dizer com aquilo. e o tempo passou até que teve uma vez que aconteceu um fato bem chato na época para mim. Eu fiquei arrasada, eu fiquei desesperada, eu fiquei desnorteada, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. E eu lembrei do que Deus falou, que estava dando um basta. E Ele deu. Devido a esse acontecimento, que foi um choque muito grande para mim, eu abri mão daquilo que eu pensava que para mim era bom, mas não era. Eu abri mão e eu terminei o relacionamento. Não vou mentir que eu sofri muito, eu chorava muito, porque eu perguntava para Deus porquê, se... Porquê que Deus me fez gostar tanto dEle se Ele não era a pessoa certa para mim. Eu não tive essa resposta. Creio que tem coisas que nós nunca vamos saber o porquê, nem entender o porquê, mas eu sei que tudo tem um propósito. E foi preciso, foi necessário eu ter passado por tudo isso para eu poder ganhar a experiência. E eu terminei, eu não queria mais saber de namorar, eu não queria saber mais de nada. Eu falei para Deus, depois que eu terminei, eu falei para Deus, Deus, agora eu vou me lançar na Tua obra. E eu não quero mais saber de namoro, não quero mais saber de nada. Passou um tempinho, mas eu sempre orava pedindo a Deus, a pessoa certa para mim. E foram passando uns meses, não demorou muito tempo, eu encontrei o meu atual esposo. Nós estudávamos na mesma escola, sendo que a gente não tinha contato nenhum, só falava bom dia, boa tarde, boa noite, só, mas a gente não conversava, nada disso. Até que uma certa vez, ele pediu o meu contato, na época era, ele me pediu pelo Orkut, e pediu o meu MSN, na época era o MSN 2008, 2007, mais ou menos, 2008, a gente se conheceu em 2008. E eu já estava com 18 anos, e a gente se conheceu, a gente marcou para poder se encontrar, e aconteceu de a gente se encontrar, de começar a rolar sentimento, e quando eu vi, ele me pediu em namoro, e a gente estava namorando, e depois a gente decidiu noivar, e depois a gente casou, e agora a gente tem dois filhos, então, assim, o que eu quero dizer, passar para você, com esse testemunho, que muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, o que a gente quer, não é o que Deus quer para a gente, o que a gente pensa que, poxa, eu quero tanto, eu gosto tanto, não só em relação, a vida sentimental, às vezes até a vida profissional também, você almeja muito uma profissão, mas Deus não quer aquilo, Deus quer outra coisa, a gente tem que entender, que a gente tem um livre-arbítrio, sim, eu poderia ter continuado com aquele rapaz, eu poderia, mas só Deus sabe, o que aconteceria comigo, se eu iria estar hoje, na presença de Deus, ainda mais quando você é uma adolescente, que não sabe nada da Bíblia, não sabe nada da vida, não tem experiência com Deus, muitas vezes, nós temos que abrir mão, das coisas que a gente quer, nós temos que abrir mão, dos nossos sonhos, nós temos que abrir mão, nossa, mas Deus é ruim, manda você abrir mão, de seus sonhos, para poder fazer a vontade dele, gente, a vontade de Deus, é boa, é perfeita, e agradável, temos que entender isso, que a vontade de Deus, tem que ser em primeiro lugar, na nossa vida, a partir do momento, que a gente aceita Jesus Cristo, a nossa vida, se torna a vida, de Jesus Cristo, foi muito difícil, para mim, ter que abrir mão, da pessoa, que eu achava, que era o homem, da minha vida, mas, eu abri mão, e, e eu pude ver, as promessas, do Senhor, se cumprindo, na minha vida, então, muitas vezes, nós temos sim, que abrir mão, das coisas, que nós queremos, para poder, fazer, o que Deus quer, então, esse foi um pouquinho, do meu testemunho, fazem 14 anos, que eu sou evangélica, e, a cada dia, aprendo mais de Deus, quero aprender mais de Deus, se Deus, tem pedido, para você abrir mão, de alguma coisa, não hesite, em abrir mão, porque, eu tenho certeza, que, você pode estar pensando, que aquilo, para você é bom, mas, o que Deus tem, para você, é bem melhor, e, muito maior, do que você imagina, tá bom, eu convido a você, a se inscrever, no meu canal, se você ainda, não é inscrito, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, e, até o próximo vídeo, tchau.